Saraval os preto velho, adorei as almas, Saraval pai Antônio de Angola, salve Ainda no ventre perdi minha liberdade E nos porões de um navio minha mãe chorou Cruzou os mares, foi parar numa senzala Onde homem branco com grilhões lhe escravizou Cresci com medo do feitor e da chibata Então um dia Oxalá me libertou Morri num tronco, acordei em Aruanda E das minhas chagas mãe Oxum foi quem cuidou E no terreiro me chamam de pai Antônio Trago pros filhos humildade e amor Ainda no ventre perdi minha liberdade E nos porões de um navio minha mãe chorou Cruzou os mares, foi parar numa senzala Onde homem branco com grilhões lhe escravizou Cresci com medo do feitor e da chibata Então um dia Oxalá me libertou Morri num tronco, acordei em Aruanda E das minhas chagas mãe Oxum foi quem cuidou E no terreiro me chamam de pai Antônio Trago pros filhos humildade e amor Saraval os preto velho Adorei as armas Saraval pai Antônio de Angola Salve E... ... ... ... ... ... ... Obrigada.